Gente, mas e o Bolsonaro, que é o crente de Taubaté? Na real, quem tá assim com olhos um pouco mais atentos, a gente já tinha percebido isso, né? No meu trabalho acadêmico, eu até uso um termo que uma pesquisadora usou certa vez pra se referenciar a ele, chamando ele de híbrido religioso. Mas eu prefiro falar crente de Taubaté. Isso porque o Bolsonaro sempre se diz católico, inclusive ele se diz católico até hoje, mas ele foi batizado pelo pastor Everaldo, que no caso foi até preso depois, né? Porque, enfim, criminosos. Mas ele tá aí atacando em todas as frentes. Pois agora a galera resolveu ressuscitar um vídeo dele de 2017, ou seja, antes dele ser presidente e tudo mais, numa loja maçônica, num evento lá, as pessoas paramentadas lá, que eu não sei o que acontece em loja maçônica muito bem. Enfim, símbolos e coisas. E ele tá lá fazendo o seu discurso. A real é que maçonaria sempre teve uma relação muito próxima com o cristianismo, historicamente, assim, nos passados, né? Mas já tem bastante tempo que tanto católicos quanto evangélicos rechaçam bastante a maçonaria e começou a associar essa galera a satanismo. Satanismo ou não, o Bolsonaro tava lá e não contou pra ninguém. E agora as pessoas tão descobrindo. O crente de Taubaté. E ele acha que ele... Ai, sabe? É sobre isso.